Muito mal também, muito mal, muito bem, muito mal. Muito bem, muito mal, cá estamos para mais um vídeo. Olha, só... Mais um vídeo face to face, cara a cara vai e volta, volta e vai, diz caso, eu de tu justiça. Vem e vai também. Vem e vai. Tenho uma coisa a dizer, esta corrida é um... Já disseste o nome, não vou repeti-lo, mas colorida. Rainbow. Rainbow, que é daquelas que nós gostamos. Arco-íris. Só que os obstáculos não são assim tão arco-íris. Então, são um bocado... Escuros. São um bocadinho escuros, são. Deixa eu ver aqui o que acabou pegado por cá. Obviamente que acabou de Krieger, não é? Mas tem que ser o normal. Yeah, yeah. Let's embora, Rui. Como é que é? Está tudo ou não? Está tudo? Estás a falar, Rui, cala-te um bocadinho, mano. Estou a planear a minha vitória, irmão. Ah, estás a fazer o plano. Plano de guerra. Já estás a fazer aqui um plano de guerra. Já estou pronto, mano. Já estou pronto. Também estou pronto. Pronto, pronto. Estou pronto aqui para mandar vir. Desde que não mande ir para o que eu trago. Volta. Vai, volta, volta e vai, vai, vem, vem, vai. Estou para ver. 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 9% de falta em mim próprio. 9% de falta em mim próprio. Oh, maninha, oh, manão. Isso aqui é autoconfiança. Caraças. Então é isso. E o que é isso, mano? O que é? É um face to face? Oh, mano. Isso não é um face to face. Mano, isso não é um face to face. É um face to face. Oh, meu Deus. Olha, ao menos há dois caminhos. Não viste no nome. Dizia face to face. Dizia, mano. Mas este mapa é muito troll. Mano, ah. Ah, já saí disparado. Sou sempre o mesmo a sair disparado. É, eu, mano. Não acredito, mano. Isto tem uma cena aqui ainda por cima. Não, não. Eu sou sempre o mesmo a sair disparado. É impressionante, pô. Impressionaste-nos. Imagina, um face to face. Oh! Com outro bloco. Oh, pá. Foscas, mano. Já estou na polícia, mano. É, pá. Não acredito, boi. Não acredito, boi. Isto aqui tem aspecto que vai ser bom. Foscas. Tem aspecto que vai ser bom. Pô, mano. Ó. Quem é que está alvorado? Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Olha aqui o bom. Que está. Olha aqui o bom que está. Vem segundo, mano. Opa, não. Não, 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 não. Olha aí, bro. É preciso bater o Nick, mano. Não, 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 não. Não batem em mim, pelo amor de Deus. Oh, mano. Quem é que está alvorado? Oh, mano. Oh, olha. Ele foi lá para baixo, mano. Nicky! Cássio, não! Sai. Ok, não caí. Meu Deus. Vou ligar a sirene para ver se me ouve. Estou farto de tentar passar este carro e não passar, mano. Isto é... Mano, estou farto. Jesus. Ora, mano. Essa corrida é bem colorida, mano. Isso é. Mas cor era impossível. Mano, não acaba, mano. Ainda tenho a hipótese de cair. Meu Deus. Mano, é estourado, mano. Tem para bater, mano. Está aí para a quinta vez. Qual é o nome do dourado? Há mais que um dourado. O problema é esse, mano. Mas é só um problema. Dourado e preto, mano. Bora. Bora. A polícia já está a chegar. Vá. A polícia vai a caminho. É um lipón, mano. Onde é que anda o stress? A polícia vai a caminho. Oh, God. Já não vai a caminho. Não é aqui, mano. Caiu pelo caminho. A polícia caiu pelo caminho. A polícia já caiu pelo caminho. Mas já está de volta. Onde é que é o stress? Onde é que é o problema? Passada. Deixa passar, bro. Onde é que é o assalto? Oh, meu Deus. Onde é que é a porrada? Mano, estou em primeiro. Fortíssimo. Não, aqui não. Cásio. Ui, o que é que se passou aí? Cásio derrapou ali. Como se esta rampa fosse tão difícil a ponto de me acontecer isto tanta vez. É impressionante. Oh, Nick. Anda cá, Nick. Vai andando. Vai andando. Anda cá, Nick. Tenho uma coisa para te contar, Nick. Não tens nada. Tenho, tenho. Anda cá. Já dá um balanço, Nick. Eres que eu dá um balanço? Não, não, não. Eu já estou de carrinho amarelo. Ai, meu Deus do Céus. Claro. Meu Deus do Céus. Isto é boeta grande, mano. Ainda bem que não tem quase gente. Não, ei, a trollei, meu. Oh, meu Deus. Perdi o primeiro lugar. Já estou em quarto. Quem não é em quarto, eu aprendesse. Nick, estás a ser perseguido pela polícia, Nick. Ai, olha aí, Cásio. O fogo já fui para o lado. Nem te toquei. Foi não, mano. Mas não sei, foi busto, sei lá, o que é que foi que eu perdi ali o controle. Ei, eu estava tão bem. Mas ainda vou, ainda vou recuperar. Vamos lá. Os outros também caem. Não sou só eu. Bora. Pelo amor da santa. Pelo amor da santinha. Bora. Ai, finalmente. Caminhãozete. Vamos lá. Vamos lá, caminhãozete. Oh, meu Deus do céu. Oh, fogo, bro. Vamos lá, caminhãozete. Vamos, nós conseguimos recuperar. Décimo segundo. Em que lugar é que vocês estão? Aquela porta ali no meio é muito troll, mano. Em que você... Já. Mas esqueci. Em que lugar é que vocês estão? Quinto. Em décimo primeiro. Oh, Freitas. Vai, oh, mano. Pronto. Este gajo passou o portão, meu. Deu teleporte. Com licença. Oi. Já vou cair, meu. É pá, mas deixem o Freitas endireitar. Oh pá, mas... Ele já está sendo endireitar. Pronto, deixa eu estar. Vá. Já está. É pá, já me empurraram, velho. Vá, vá, Niki. Passa lá, vai. E é com caralho. Eu devia era mandar-vos a todos abaixo. Isso é o que eu devia fazer. É malte assassino, mano. Eu devia-vos mandar a todos abaixo. Toda a gente. Próximo carro que eu apanhar grande. Isto é o Vai e Volta da Paz da Guerra. Vais ver a paz que eu vou dar. Eu vou dar é pazada a toda a gente. A cor é alegria, é paz, é ânimo na nossa vida. É. É. Próximo carro gigante que eu apanhar. Oh, Rui. Rui, vamos-nos juntar contra todos eles. É inofensivo. Não vale a pena bater num carrinho de gol. Vale, vale. Porque se eu não bater, eu não passo para primeiro. Eu vou escondido aqui atrás de uma carrinha, mano. Não me apanhes. Anda cá. Apanhe, apanhe. Vai, Rui. Vamos fazer time. Vai, isso mesmo. Vai, bora. Já perdi o lugar. Bora, Rui. Troca de lugar. Isso. Vai, bora. Não, não, não. Oh, caraças. Não. A sério, Rui. Filho da mãe. E eu, mano, eu caí. Ah, tu o que é isto? Eu caí, mano. Oh, que caraças, pá. Ora. Estamos lixados, mano. Não dá para recuperar isto, puto. Não consigo recuperar isto. Não dá para recuperar isto, mano. Vai, dá para recuperar? Dá, mano. Está-se todo a atirar. Então como é que não dá para recuperar? Está-se todo. Meu Deus. Eu vou só aqui com a minha carrinha. A minha carrinha é protetora. Jesus, Lord. Este pessoal é de vai-ping, mano. Contratei um segurança, mano. Não, não sai da frente. Sai da frente. Ele vim para tudo. Pegando segurança, mano. Este gajo está a bater só à toa. E aí, a grande carrinha é gigante, mano. Vai haver um concerto. Vai haver concertos agora. Cuidado, aí que há carros rampa. Olha aí, pessoal. Não saltem. Vai haver concertos agora, pessoal. Estás em último. Estás em último? Estou, mano. Estou, só a não sei, do Pingo. O que é? Estou a falar para a falar. Olha, caí. Opa, sério. Olha, caíste, mas eu mandei o Lpro, mano. Mano. Estava atrás, tia, de passar não passou. Eu, do nada, passei de décimo para quinto. E depois caí. Não sei nem como é que eu fiz isso. Estou em décimo primeiro. Não estás assim tão mal, Rui. Eu estou em nono. Aí, mas agora é que a carrinha da caveira esquece. Sai, Tigas. Bora, bora. Sai, Tigas. Sai, Tigas. Sai, Tigas mesmo. Sai, Tigas mesmo. Vamos levar para a cavazada. Vamos lá. E pronto, e sou eu que se lixa. Só eu. O que é isso? Olha essa carrinha, mano. Só eu é que me lixo. Ô, mano. Fogo. Estão a brincar comigo, mano? Ai, meu Deus do céu, mano. Eras tu que estavas a chegar, né? Deste lado. Era, mano. Não, eu estava no fim, mano. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Ai, meu Deus do céu, mano. Mano, por favor. Olha, olha isso. Este é o que é a estão a trollar, né? Deixa-me recuperar. Deixa-me recuperar. Deixa-me recuperar. Acorda. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Mano, eu não fui para o bebê. Bora. Não bases, não bases, Rui. Ai, não. Carro rampa. Obrigado, Elpro. Obrigado. Obrigado, Elpro. Obrigado. Obrigado. És um maninho, maninho. Oh, manão. Obrigado, maninho, manão. Carro rampa, maninho, manão. Obrigado. Até, Rui, está-se bem? Mas os rampas dois estão muito friendly. Parece estranho. Está friendly, está? Levei duas pasadas de... Olha, mais uma. Ai, que caraças, quase. Ei, oh, Rui, não. Oh, Rui. Hoje estou parado. Muito feliz. Oh, mano. Já me lixou. Olha, eu só... Eu só vos quero avisar que agora vão todos morrer. Não ia passar, mano. Só vos quero avisar que agora vão todos morrer. Está bem. É só isso que eu tenho a dizer agora. Ia vir primeiro para sexto. Já foi um onshark. Mata, mano. Só não mata a Marlinha, mano. Marlinha é friendly. Olha que não sei se é. Mano, podes me parar de bater, ó... Eu não batei ninguém. Eu sou uma pasta alma, mano. Eu não batei ninguém. Bora. Não, até a rampa, vou atrás de ti. A ver se consigo... Oh, amigata. Não, está bom. E aí, estes gays estão-se a bugar. Gandas lixados. Tomas. Pois. O que é para passar tem invisível. Bora, bora. Mandei uns quantos fora. Temos que reparar. Ai, mano do céu. Ok, agora não pode vir ninguém me lixar. Te empurrei há bocado. Vamos lá. Eu parei, mano. Eu sei, eu sei. Mano, eu também com isto não dava para parar. Bora. Mas estou em segundo. Estás em segundo, Niki? Mano, não. Tchê. Está muito fixe esta corrida. Ai, não, 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 não. Eu acredito que eu posso voar. Eu posso voar. Uou. E não é que estava aqui o rio à minha esfera no fim. Não deu cagada. Não deu cagada, está valendo. Não deu cagada, está valendo. Ui, Trigger. Agora é assim. Eu ainda estou com aquele carro, mano. Vira, vira, vira. Opa, fosca-se. Esta porcaria não vira, mano. Olha, caí que nem bosta. Estás a ver? Tipo, quando estás a fazer grande apoia na sanita. Caí assim. Já. Estou a entender. Ei, ok. Oh, mano. Não bases, não bases, Rui. Ah, estou a alfantar, mano. Não podemos jogar. É lixado, mano. É verdade. Eu também sei como é, mano. Nós então acreditamos. Ai, ai, ai. Me defende. E se chegar, eles não estão sempre aqui comigo. Eu fiz um instante. Fiz um instante. Já, já. Só os atira, mano. É isso, é isso, é isso. Dá, mano. Mano, solta a tua raiva nele. É só não matares os amarelinhos e está bom. É, os amarelinhos são meus amigos. Os amarelinhos são os irmãos amarelinhos. Não é para matar. Só tentares para o carro rampa, mano. Manda o jogo todo o carro rampa, mano. Ai, ai, ai. Não queiram ver esse lado ruim. A Yetkrieger é bem fixe, mano. Já estás, Cássia? Eu estou a tentar passar a porra do caminhão, mano. A Yetkrie é bem fixe. O L pro. É este? Sou eu, Rui. Sou eu, Rui. Cuidado, Rui. Cuidado, Rui. É que eu não te quero mandar embora, mas estou mesmo com medo de eu cair. Oh, mano, pode. Eu não faço nada. Mano, eu lixo-me sempre nos carros que têm boost, mano. Põe boost à toa e já estou para trás. Obrigado, Tiago. Obrigado. Olha a bosta que eu fiz. E aí, Leds and Roses on the Flozers in the Night tonight. Que história. In the Night of the Sky. Yes, everybody. Let's go. Very good. Very good English, mano. Very good indeed. 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 Ai, apu. É uma patada da parede. Ai, desviei bem, mano. Não desviaste bem. Porra. Já está ali um a voltar de mota, mano. Não, oh, mano. Não, oh, mano. Tudo bem. Calma, mano. Decora o nome, decora o nome deles, mano. Ai, mano, há aqui uma mota de três rodas, bro. Não está a sair. Já saiu, riu? Ai. Ai. Peço desculpa, eu ia pitar. Ai. Peço desculpa. Oh, my God. Eu tenho que falar mais baixo. Estou a fazer bem barulho. Ai, mano. Já encalhei aqui. Pessoal, só lembrando para vocês verem como os botas rígidas são tão rígidos. São quatro da manhã. E nós estamos a fazer face to face. Quatro da manhã. E nós no face to face. E nós no face to face. Mano, quem é face to face, mano? Curti isso. Oh, mano. Esse King Freighter, mano. É... Mano abaixo, mano. É pá. É pá. A sério. Isto não é... Isto é brincadinguings, mano. Isto é brincadinguings, mano. Isto é brincadinguings. Não pode ser. Brincadinguings. Não pode ser Verdeide. Verdeide. Ai, meu Deus. Cuidado de cá, Sion. Não pode ser Verdeide. Não me tu tinha visto. Passa, vá, passa. Passa, passa. Ah, já caí. Oh, meu Deus. Eu estou nichado. Já me vou perder o primeiro lugar. Mas obrigado por deixar-os passando. Obrigado, obrigado. É pá, para que é isso, pá? Vou o Gotigas. Mas ele também está com dificuldade em passar o primeiro lugar. O Gotigas. O Gotigas? O Gotigas. Caso ele vai pela direita, eu vou pela esquerda. Chega nisso. Olha, fiz aqui um breakdance. Não, mano. Olha aí. Oh, meu Deus. Estava com vontade de fazer um breakdancezinho aqui? Pronto, vá. É isso mesmo. É pá, fosca-se. Não acredito, pai. Mano, se és disparado. Não acredito, puto. Fosca-se no fim, boy. Eita, me voltaste para trás. Caraças, mano. Mano, é loucura. Este mapa é loucura. Jesus, Lord. Para de bater, oh, Zé Manel. Bora. Está tudo vivo. Agora. Isto mapa é meme ardecor ruim. Escuta-me na boa, na boa. Estás a ver? Isto é meme ardecor. Eu lembro que não te quisesse bater, ia te bater ali. Vá. Vou passar finalmente, mano. Vá. Será que faz? Vá. Deixa-me passar. Vô. Bolo. Caraças, eu sou bom. Eu sou boa pessoa. Vá. Sou boa pessoa. Só com carro rampa é que eu não sou... Só com carro rampa é que eu não sou assim tão boa pessoa. Não, não. Mano, mano, mano. É sério? Oh, fuck my life. Oh, lepro, mano. Oh, fuck my life. É só triste, tá? Alguém já finalizou? Não, não, não. Pai, isto é gigante, então. Não, mas está quase. Eu estou em... 10 de 15. 10 de 15. Parece uma eternidade. Pai, em 3 de 15. Eu agora com esta moto, oh, Niki, não sei. Tu passaste isto. É, mano, não dá. Passei, mas demorei. Mas eles agora estão-me só a trovar à toa. Fogo. Isto é horrível para passar, mano. Essa moto foi um bocado lixado, foi. Eu estou-me a passar com as... Mas o mateixes foi isto que me lixaste. Não, tu pás, não tem de fazer querer. Desculpa. Fazer querer. Não tem de fazer muito tempo. Lembro, Jim. Mas a outra carrinha que vem a seguir é que é horrível. Bora. 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 É bico-daço depois. Ufa. 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 Somos amiguinhos, somos amiguinhos. Somos amiguinhos, todos amiguinhos. Passei. Viva. Boa. E aí, o caminhão outra vez. Deixa eu ir atrás de ti, Niki. Bora, mano, eu protejo-te. O gancho está de bico-daço já vai ganhar, mano. Se quiseres mandar a lua ao chão. Já passou um bico-daço aqui, mano? Já passou? Já. Então já vai ganhar, é o Ricardino. Como é que eu vim ter? Não! Outra vez, é menor. Ainda está aqui ele. Está, está, está. Ah, já percebi. Já percebi, ok. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Bora lá. Como é que eu vim ter aqui? Ai, 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 não, ai, 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 não. Oh, 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 oh Zemanel. Zemanel das Coupes, pá. Oh, zemanel das Coupes. Foscas, isso é o quê, putz? E o que é que é isso, ô, meu? Deus do céu. Não. Oh, sou um bico-daço amigo, bro, deixem-me. Bora, Rui. Ai, a foscas, desculpa, Rui. A Ruzli está a me amadurar King Freitas, ai King Freitas não faz isso, ai já me encalhou bro. Eu também fiquei encalhado a bocado com este caminhão e tive que dar respawn. Vou perder o segundo lugar. Fusca-se, respawn respawn respawn. O King Freitas está aqui só a trollar, está só a trollar. Já se cansou de jogar aí com a malta. Já se cansou, o pessoal lá as vezes cansa se não o diz bem, as vezes o pessoal cansa se é de ser botar viz, passam a ser botar mole, a malta é que já jogou fixe com a gente. Entretanto atropelei mais um sem querer, peço imensa desculpa. Ah não, mas atropelaste bem, atropelaste bem. Foi bem, foi bem, foi bem. Ei oh Rui, fosca-se oh Rui. Fosca-se. Fosca-se. Jesus Lord. Fosca-se. 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 Eu acho que ele provavelmente já não consegue ganhar então também está só a bater. Fosca-se. 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 Uau Rui Jones. Agora já foi. Aqui está o camião, Apita o camião lá vais apitar vais levar com um bico. Ephah pronto, dé nisso dé nisso. Não, fui do outro lado. Oh O fogo. Apita o camião lá vais apitar. Apita o camião. Tem lá que um gajo é a correr, tu e coming caes perdido. Vais sair a voar Manda tudo, mano Limpa caminho Apita o bico da azul Eu estou de carrinho de golfe, mano Eu não quero guerra com ninguém Apita o bico da azul Lá vai a apitar Apita o bico da azul Eu quero, mano Eu quero Limpai o primeiro É um a correr, mano Teve a noção que nós vamos ter que voltar a correr Aí é que vai ser Meia hora, mano, só para voltar Não, impossível É agora, já estou Impossível Atropelem o Nick, pá Atropelem o Nick, pá Não, protejam-me Tem que atropelar o Nick, pessoal Oh God, Mauro Mauro, please Mauro, oh Mauro Isso é o que, Mauro? Fosca-se, meu Tirei as 5 freitas, mano Aqui é muito a noz, mano Jesus Lordings in the house tonight, mano Ei, é o Nick que terminou em primeiro GG Fácil É, fácil, fácil Fácil, fácil Bom, bom Bom face do face Adorei, mano Não foi bem fácil, não Deixa eu ver aqui O Rui Na sua destruição maciça Não tenho carrinho de golfe, mano Não consigo sair daqui Ei, é lixado, mano Eu fui atrás de um Tento ir atrás desse carro, por exemplo Ou desse agora Bora Eles iriam Olha aquela ali Mas é só meio caminho Correr é só meio caminho É meio caminho andado É meio caminho andado para levar-se uma Uma jabardada Uma sapatada Do bicodaço Calma, calma Ei, aputia Antes do bicodaço Tens que andar de carrinho de golfe Outra vez, mano Toma Não desiste Não desiste Dá-se a patada neles Dá-se a patada neles Agora não desiste a patada No próximo que vieres a correr, ok? Só de sabor Esquerda, esquerda Só de sabor Mas é amigo Já estás a correr, Cássio? Não, ah, fosca-se, puto Ia Ia correr Ia Ias fazer cardio Mas adormeceste Não Ia fazer cardio Mas olha Fui tomar banho Estava mais apetecível a piscina É, estava Rui, então também não perdoas, mano Estava bom Deixa lá ver aqui o Cássio Bora, bora, bora Terceiro Lugers Terceiro Lugers Ai, ai Rui, Rui Não fui eu Não fui eu, mano Quiseram-me lixar a mim E eu saí disparado para ti Eu me dei para a câmera do Cássio Mas curiosamente me apareceu o Rui A saltar Olha até esses dois aqui, mano É, o pessoal fica só a bater Oh, Tiago, sério? Estás a ver? Ele matou-se para te matar, mano Não, mas é que lá está Agora eu estou aí Eu estou boa lá atrás E pronto Ele ia supostamente pegar o terceiro lugar Mas lixou-se porque agora tem boa gente à frente Olha para esses, mano Estes dois Estes tigas e o Freitas Qual é a piada disso? Jesus Lordings Bora Bora Vira, mano Mas o que é que se passa, puto? Mas que carrinho de golfe da treta é este, puto? Comprei aonde? Na Wish ou na AliExpress, mano? Foscas Qual é a piada, mano, disto? Meu Deus do Celsus Eles estão aqui a bloquear o caminho, ou assim? Estão, mano Estão, mano Estão os dois, mano Não é sério, mano Que noiva Mano, eras o mais chapado deste chaval Não me irritam Mano, é que Deixa eu ver Por acaso eu não tinha reparado nisso Ah, já Estão mesmo ali, então Não estão a dar resete É, terceiro lugar Eu ia ficar em terceiro Mano, olha só o carrinho de golfe Que me fez, mano Eu ia ficar em terceiro Estava a terminar toda a gente E eu estou em sétimo, mano Foscas Isto só é mim, puto Ah, olha Vou correr já Finalmente Não Não Deixa eu estar Não Deixa eu estar É, pá Vou terminar em sétimo E se terminar Que agora o final já começou Já Ei, eu vou levar a Nc Eu não acredito que eu vou levar a Nc Olha, eles virem para ali outra vez Mano, propósito Estás a ver, mano? É, é Mas vai cair, vai cair Ah, mas 5 segundos Não vai dar porque é correr Demora muito Ah, tá Ah, já acabou Ah, vai aí Pois é Ai, meu Deus do céu Mano, é que 5 E eu mano este freitas, mano Perdi os lugares todos, pessoal Impressionante Mano, mas foi Eu curti da corrida ao varol Foi divertido Foi, foi, foi Também já já verdou um bocadito E tal Mas pronto Foi, mas foi O mapa foi do Caraças Isso foi Uma perda boa da ficha Eu queria, meu mano Ah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau